Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para a sua prática em sala de aula, promovendo a aplicação da Lei 10.639, que torna obrigatório o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês dois livros. Eles fazem parte de uma coleção da Ciranda Cultural, que é composta de 10 volumes e, olha, o preço é muito acessível. Cada livro sai por volta de R$10. Nós recebemos esses dois na escola. Esse primeiro aqui, Atualidades em Africanidades, e esse segundo, A Influência Africana no Nosso Idioma. Os autores são Antônio Jonas de Gassilho e Márcia Honora, ilustrações de Lia Kobayashi. Gente, eu gostei muito desses dois livros. São livros infantis, só que eles trazem temas muito interessantes de uma forma bacana para a gente abordar na sala de aula. Eles suscitam a reflexão. Quem conta a história para a gente, quem aponta os dados, é o Cadu, esse menino aqui, que é um menino muito curioso e explorador. Ele pega as malas e sai para viajar. Nesse caso aqui, ele viaja pela história da cultura africana. E uma coisa interessante é que todos os livros têm CD. E no CD tem jogos, tem caça-palavras, tem atividades para imprimir, que a gente pode dar para os alunos desenharem, para os alunos colorirem. São imagens do Cadu, imagens do continente africano. Então, nesse primeiro livro aqui, ele vai trazendo o contexto atual da população negra. Então, em que pé nós estamos? Ele vai falando alguns dados, por exemplo, em 2005, de acordo com o IBGE, 91 milhões de brasileiros se declararam afrodescendentes. Então, imagina hoje. E ele contextualiza pelas imagens, ele vai mostrando que a maioria da população afrodescendente se encontra na região sudeste e na região nordeste. E vai citando as cidades que mais têm negros. Vai falando das conquistas, da inserção do negro no mercado de trabalho. Fala sobre a questão das políticas públicas, que são as cotas. Fala sobre os diversos estilos da estética negra. Fala sobre a questão do cabelo, estilo afro, black power, trancinhas. Fala sobre o surgimento de empresas especializadas em moda afro, em produção de bijuteria. Vai apontando personalidades importantes na política. Então, Benedita da Silva, que foi governadora do Rio de Janeiro. Vicente Paulo da Silva, que foi deputado federal. Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai mostrando personalidades importantes na política. Vai mostrando a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que infelizmente hoje nós sabemos que faz parte de uma outra pasta. Mas que foi uma reivindicação do movimento negro unificado. E ele vai mostrando aqui também onde há regiões de quilombolas que remetem aos quilombos, que foram os locais para os quais os negros escravizados fugiam e encontravam abrigo. Então, ele destaca alguns dos estados do Brasil que têm essas regiões de quilombos. Falam sobre a questão da consciência negra, apesar de não ser feriado em todos os estados do Brasil, cidades, enfim. É um dia importante para reflexão, é um dia de mobilização, para ver que conquistas ainda precisam ser feitas. É uma data importante para refletir para todos. E aqui eu gostaria, inclusive, de fazer um comentário. As pessoas falam que não precisa de um dia de consciência negra, mas de consciência humana. E não. Nós sabemos que a população negra ainda sofre as consequências da escravização. Então, é importante refletir, comparar, perceber que a população negra está em grande desvantagem em relação à população branca. Então, é importante, sim, ter um dia da consciência negra. Até importante, porque, infelizmente, algumas escolas só trabalham a temática do negro justamente em novembro por causa do feriado. Sendo que a matemática tem que ser trabalhada durante o ano todo para tratar da questão da desigualdade. Ele vai falando sobre a importância do respeito à diversidade, sobre a importância de discutir o preconceito, a discriminação. Mostrar que todos devem participar dessa luta. Todos nós, brancos e negros, devemos lutar contra as práticas de discriminação contra qualquer grupo social, contra o preconceito. E como nós combatemos o preconceito? Com informação. Então, é extremamente importante tratar essa temática com os alunos e de uma forma bacana, que é o Cadu, que é um personagem indigno. Esse é o primeiro livro. Esse segundo livro aqui, gente, é muito interessante. Esses dois livros eu recomendo trabalhar a partir ali do quarto ano, quinto, até o sexto ano. E esse livro aqui, gente, ele também tem o CD e ele vai aprofundando um pouco as influências do nosso idioma. Então, ele apresenta o continente africano. O Cadu vai viajar para lá. E é importante destacar, é um continente. Então, muitas vezes nós falamos a África como se fosse um país só. E não, um continente com 55 países, um continente extremamente rico, com diversas culturas, etnias. Desmistificar essa visão negativa que as pessoas têm de África como se fosse um lugar de pobreza, um lugar de falta. E não, é um lugar extremamente rico. E ele vai falando sobre a população africana que foi trazida para cá na época do tráfico. A maioria dos escravizados que foi trazido para cá falavam línguas banto. Banto é um tronco linguístico que deu origem a mais ou menos 300 línguas. Entre elas está o Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo. E é interessante que ele vai mostrando aqui, porque aí não fica uma coisa abstrata, um conceito difícil de explicar para as crianças. Não, ele vai mostrando de que região que eles eram. Então, o Kikongo é falado na República Popular do Congo, República Democrática. O Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo em Angola. Umbundo na Zâmbia. E também fala sobre a influência Yorubá na nossa cultura, que a língua mais importante é o Kuá, que é falado na região do Benin. E fala também que o Yorubá é um idioma que não sofreu influência de nenhum outro. Então, é como se fosse uma língua pura, sem influências externas de outras culturas. Ele também é chamado de Nagô e é falado na Nigéria e no Benin. Então, ele vai apresentando pelas imagens palavras que são de origem banto ou yorubá, que fazem parte do nosso cotidiano. E além de citar essas palavras, algumas são ilustradas e também ele coloca o significado dessas palavras. Então, tem sempre lá, batuque, dois pontos, dança com sapateados e palmas. E ele vai apresentando, olha, o cachimbo, cafundó, berimbau, cafuné, dengo. E vai mostrando aqui pelas ilustrações lindas o Cadu. Apresentando o quiabo, o vocabulário, muitas palavras que nós, muitas vezes, nem imaginamos que são de origem africana. Ele explica o que é samba, olha. Dança cantada, originária da palavra semba, da língua de Luanda, que significa umbigada. E aqui eu já achei bem interessante porque já pode associar com isso. O que é umbigada? Então, até hoje é uma dança popular. E trazer isso para discutir com os alunos. Zumbi, né, que é uma palavra também de origem africana. É isso, gente, são dois livros que eu acho extremamente relevantes para trabalhar em sala de aula. Conforme eu falei, ali do quarto ao sexto ano. Pode até, esse de palavras, é interessante incentivar os alunos a trazerem outras palavras que não estão mencionadas no livro. Fazer informação de frases com essas palavras, contextualizar em que momento nós usamos essas palavras. É um trabalho que dá para ser desenvolvido durante muito tempo e esperar o que vem das crianças. E é muito bonito porque tem uma representatividade positiva do Cadu. Ele é um menino negro super inteligente, super explorador, curioso, que busca ir atrás do seu conhecimento, tirar as suas dúvidas. É isso, pessoal. Espero que essa indicação tenha sido relevante para vocês. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.